Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilhe nossos vídeos, deixe um comentário. Vou trazer uma dica bem importante aqui, pode ser que muita gente não saiba, mas a gente está aqui para poder passar conhecimentos para frente, compartilhar também conhecimento e aprender aqui com vocês, que deixa os comentários, sugestões, agradece pelos vídeos. E a gente está aqui para colaborar de alguma forma, né? Então pessoal, dica rápida aqui, como que eu faço para saber se essas placas da Electrolux, a Electrolux tem muito modelo nesse formato aqui, né? Muda as especificações aqui, muda uma coisa e outra, mas em geral, esse teste aqui serve para a maioria das placas Electrolux, tá? A gente tem aqui a entrada de energia, que é o pino AC1 e AC2. Esses dois primeiros pinos aqui é onde entra a energia, tá? Estou com o cabo aqui, o cabo de força está desligado. Para fazer o teste, eu ligo ele aqui no AC1 e AC2, esse aqui é o AC1 e esse dá ponto AC2. E qual que é o teste que a gente faz? A gente vai alimentar ele aqui na energia, tá? Vai entrar a energia aqui na fonte e aí ele tem que sair aqui, ó. Aqui nós temos o comum e o menos 5 volts. Então ele tem que sair aqui para mim, tem que marcar aqui para mim no meu multímetro, 5 volts. Esse é o teste básico, teste rápido. Primeiro a gente faz a inspeção visual, ó. Nesse caso aqui, ó, os capacitores visivelmente, tá? Aparentemente está em boas condições. Aqui o ELNK também aparentemente está em boas condições. Mas isso não quer dizer muita coisa, tá pessoal? Geralmente, quando ela queima aqui a fonte, os capacitores estão estufados. E aí a gente já pode, para poder testar, trocar esses dois capacitores e o ELNK. A maioria das vezes aí resolve a placa que não liga nada. Nós temos aqui um bip também. Geralmente quando a gente liga na energia, ele bipa. Então assim, nesse caso aqui, essa placa não liga nada. Mas visivelmente aqui está ok. Só que aqui, a gente tem um componente aqui, que ele segura, falando em grosso modo, ele segura o curto aqui. E aí ele esquenta, ele tem uma capa protetora aqui de plástico. E ele está bem preto. Sinal de que esquentou bastante. Quando esquenta bastante, pessoal, é porque provavelmente tem algum problema aqui. Geralmente são nesses dois capacitores e no ELNK. Essa placa aqui está com defeito. Posteriormente eu mostro uma funcionando ok com esse teste que a gente vai fazer. Então o que a gente faz? A gente alimenta aqui para ver se ela vai dar o bip. Ó, não bipou. Não deu nada. E está marcando um 0.41 aqui no multímetro. Ele tem que dar menos 5 volts. Ou 5 volts, né? Depende da posição aqui. E não está dando nada. Certo, pessoal? Então eu vou desligar ela aqui. Difícil aqui com a mão, né? Gravando aqui. Pronto, desliguei. A gente pode fazer um teste manual aqui, tá? Está desligado ali da tomada. E ó, ao toque do dedo aqui, tem que ter cuidado para não queimar. A gente nota que esquenta aqui. Então a gente tem um problema aqui na fonte de entrada. Aí a gente já descarta aqui essa possibilidade aqui. E identifica que tem problema nessa placa. Quem tem conhecimento faz o reparo. Quem não tem, troca a placa. Quem acha mais viável, mais rápido trocar a placa, troca a placa. Só substituir essa placa aqui que resolve o problema, pessoal. Bom, pessoal. Agora eu vou fazer o teste com a placa OK. Cabo de alimentação aqui. Foi substituído esse capacitor. Esses dois capacitores. E o LNK, tá? O acabamento aqui não está muito bom. É só para fazer a demonstração para vocês. Multímetro ligado ali no comum. E no 5 volts. Multímetro zerado. Vamos ao teste. Vamos fazer a alimentação aqui. Bipô. Sinal OK. E olha aí meus 5 volts aí no multímetro. Placa. Boa. Recuperada aí com sucesso. Então, para você identificar se essa placa está boa ou está ruim, você coloca a alimentação. Vê a especificação da placa, se é 127 volts ou se é 220 volts. Faz a alimentação correta aqui e verifica se nos dois pinos aqui saem os 5 volts. Igual essa daqui. Então, a gente fez a demonstração com a placa que estava com os capacitores e o LNK com problema. Não ligava nada, não dava bip. E essa daqui, que a gente recuperou, fez a substituição aqui das peças, alimentou aqui no AC1, AC2. Multímetro no comum e no 5 volts, na escala aqui de 20 volts. A gente tem os nossos 5 volts aqui que é necessário para ligar a placa interface e a máquina funcionar aí perfeitamente. Então, é isso, pessoal. Mais uma dica bem importante aí do nosso canal. Curte, compartilha, se inscreve e deixe aí o seu comentário. Um abraço, pessoal.